Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem, se cuidando e claro, cuidando de todos ao seu redor. Isso é muito importante para que o mais breve possível possamos estar juntos novamente lá na escola, com os nossos colegas, com os nossos professores, aprendendo cada vez mais, não é? Por enquanto ficamos por aqui com esses nossos encontros virtuais, olha que bacana, e dentro desses nossos encontros nós já aprendemos alguns movimentos e movimentos também que internamente o nosso corpo faz, como nós começamos a falar sobre o nosso coração, aí descobrimos quais movimentos ele faz para que ele possa lançar o sangue para todo o nosso corpo. Vimos também o movimento que o pulmão faz para fazer aquela troca gasosa e liberar o gás necessário para a gente, não é? Muito interessante, aí fomos trabalhando todas aquelas corridas, e hoje eu venho com algumas dicas para vocês dentro da nossa temática de corridas multidirecionais, Isso, aquelas corridas que eu posso sair para um lado e ir para um outro, viro para a direita, viro para a esquerda, vou reto, volto, ok? Não é aquela corrida apenas em linha reta, tá? E para isso, a primeira dica, uma atividade muito bacana, que todos vocês, acredito eu, que já conheço e já tenha brincado, tenha feito essa atividade, Que é o Mãe da Rua, é o Dono da Rua, é o Budog, ela tem vários nomes aí pelo nosso país todo, mas não deixa de ser muito divertido, não é? Quem já brincou sabe. Então, eu tenho um ponto inicial e um ponto final, largada e a chegada, e no meio fica uma pessoa que vai tentar pegar os outros participantes Para que troque de lugar com ela, para que daí ele fique lá no meio, enquanto os outros vão tentar passar por ele, não é? Bem bacana. Enquanto o início, você vai para cima, vira para um lado, vira para o outro, opa, volto, aí eu vou de novo até eu conseguir Passar ali pela linha que ele está. Bem interessante, não é? Então, pode chamar todo mundo aí, papai, mamãe, titio, se tiver, se morar junto com você, é claro, não é? Os irmãos, para que façam essa atividade, se movimentem e se divirtam também aí com vocês. O momento é bacana, de uma diversão ali, chamar a família toda, para descontrair um pouquinho, beleza? Então, dica dada para vocês, agora eu quero ver todos executarem, tá bom? Onde for fazer a sua atividade, lembra, grava um videozinho, tira foto, e posta nas redes sociais, aí marca a escola, escola marista SC, e marca também, para que eu possa acompanhar vocês, Léo Underline Ciclope. Olha lá, depois dessa atividade, eu trago mais uma para vocês. Essa aí você vai desafiar alguém aí da sua casa, pode ser o papai, a mamãe, os irmãos, e nós vamos trabalhar também a nossa lateralidade, vamos descobrir um pouco mais aí sobre a direita, sobre a esquerda, fazendo essa corrida multidirecional. Como é que vai ser? Você vai buscar um ponto inicial, tá? E aí, vamos supor que uns 5 metros para frente, você vai colocar ali uma marcação, pode ser um chinelo, pode ser um sapato, uma pedra ali que não venha a machucar, tá? E daí você vai virar ou para a direita ou para a esquerda, e vai colocar um outro ponto lá no final, e uns pouco mais uns 5 metros ali, uns 5 passos para frente, você coloca uma outra marcação. E aí, você chama o papai, ou o irmão, ou a irmã, ou a mamãe, para fazer essa disputa. Aí ficam lá preparados, atenção, foi! Aí corre, 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 chega na marcação que você fez, vira e vai até o final. Quem chegar primeiro lá na marcação final, vence, marca um ponto, e aí vocês vão fazendo, né? Cada vez mais, um vai para a direita, outro vai para a esquerda, depois troca, quem foi para a direita vai para a esquerda. Então, vai se movimentando e memorizando cada vez mais esses lados do nosso corpo, ok? E a próxima atividade, muito bacana, e essa, ó, vocês vivenciaram já em várias outras. É, nada mais, nada menos do que um pega-pega, né? Um fugindo, um pegando um concorrente, né? Isso, é muito simples, muito fácil, dá o mesmo formato que eu saio aqui, vem outro atrás de mim para tentar me pegar, até eu chegar no ponto final, tá? Como acontece num pega-pega. Eu estou fugindo ali de alguém para tentar pegar ali o seu oponente. Bacana, não é? Tem dicaszinhas muito legais para que vocês possam executar nesse período. Próxima semana tem mais dicas para vocês, deixa aí um grande e forte abraço, e até mais, hein? Tchau, tchau!